No último dia 9, nós aprovamos um projeto que multa quem furar fila para tomar a vacina contra o coronavírus. Esse projeto teve coautoria e projetos anexados do deputado Dari Pagung, do deputado Marcos Garcia, e foi aprovada a unanimidade com todos os votos dos deputados e deputadas na Assembleia Legislativa. Foi sancionado no último dia 29 pelo governador do Estado. Esse projeto multa em até 116 mil reais pessoas que furarem a fila para tomar a vacina da Covid-19. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas falcatruas que nós temos visto o Brasil afora, de pessoas vacinando com vento, isso é um crime. Por isso, tomamos a iniciativa de propor esse projeto de lei, e agora sancionado é lei, para que nós possamos continuar cuidando da vida dos capixabas.